Música Esse ano nós buscamos um espaço onde as pessoas pudessem se reconectar. Então, dentro da Casa Alma Durotex, existem três pilares muito importantes, que é o slowness, o soulful e o well-being, que falam sobre o tempo, a alma e a mente, respectivamente. E esses três pilares nortearam todo o projeto. A busca de um lugar onde você pudesse, de fato, se sentir em casa, sentir que é a sua casa, se conectar consigo mesma. Então, eu acho que a gente conseguiu esse resultado, claro, através de todos os materiais, as linhas fluídas e orgânicas, a arquitetura em si, com uma incidência interessante de iluminação natural, ventilação natural. A gente sempre defende que as linhas orgânicas, elas são muito mais bem vistas para esse sentimento mesmo de bem-estar e para essa nossa reconexão ou conexão com os outros e com nós mesmos. A gente quis fazer um espaço sensorial nessa Casa Coto. Então, a gente estimula as pessoas a tocarem através da experiência que criamos. Então, a gente convida a tocar nas texturas, nos tecidos, a sentir o cheiro, tem um aroma bem interessante no espaço, a tocar os brises e as cortinas, a entender qual é aquele paisagismo, que também é algo muito importante, super interessante. Então, as pessoas tocam no paisagismo para, de fato, entenderem como foi feito. Então, junto com a Duratex, a gente criou essa experiência sensorial tecnológica, onde você coloca um Apple Watch e você percorre o espaço, tocando, enfim, fazendo um circuito normal. E, através do Apple Watch, a gente consegue detectar através de três parâmetros, que é através da frequência cardíaca, pedômetro, que são os passos das pessoas dentro do circuito, e o tempo que elas permanecem no ambiente. Então, esses dados, eles se transformam em uma arte única e esse é o resultado da experiência de cada pessoa. E, através do Apple Watch, a gente consegue detectar através do Apple Watch e você percorrer o seu trabalho.